Música Conhecida como a capital nacional da poesia, a entrada de dois córregos recebe os turistas com versos inspiradores. Música Nas ruas, outras poesias, no muro das casas. Música Mas, por aqui, os versos não estão cravados apenas em paredes. Eles estão na identidade dos 27 mil habitantes. Como é que é sentir poesia na cidade? A calma, fica mais tranquilo? Qual é esse sentimento? Ah, é um sentimento bom. Transmite uma tranquilidade e fora que faz parte da nossa cultura, né? Que está um pouquinho esquecida, mas a gente tem que resgatar sempre, né? Poesia é uma forma de entender e viver melhor a vida, né? De uma forma mais saudável, mais leve. Então, dessa forma, a gente pode aprender a viver melhor, amar mais, entendeu? E entender mais as pessoas. Então, é só benefício para a gente, né? A gente sente tudo, sabe? Alegrias, a gente sente tudo. Eu não sei explicar, é uma emoção, assim. Tem gente que fala palavras muitas bonitas, né? Sentimento de carisma, uma felicidade. Para celebrar a cidade que respira poemas, Dois Córregos recebeu mais uma vez o tradicional festival de poesia, com diversas atrações culturais. O passeio de trenzinho pelos pontos turísticos encantou e divertiu as famílias. Essa viagem é feita nessa nave, nesse transporte que leva de uma maneira forte à alegria. A alegria da vivência, a alegria da aparência. A vivência é de viver. O aparecer é do conversar, é do se entender. A da aparência é daquilo que a gente vê agora, vê no futuro, mas vê que de bom ficou do passado para nós hoje. Esse é o trem da poesia, onde eu conto as histórias, onde eu revelo, refulso, reviro memórias e também leio poesia. Poesia, sim. Alegria, estesia. Já são 17 anos ininterruptos do Festival de Poesia. O seu José Eduardo é um dos idealizadores. O festival, na realidade, surgiu há 30 anos atrás, quando a gente, através da Usina de Sonhos, a gente fez um projeto para envolver as escolas e a comunidade na poesia, na leitura e na feitura da poesia. E depois, com o passar do tempo, a gente começou a fazer um festival todo ano, para celebrar novos poetas e o clima dentro da cidade, de viver esse momento mágico da poesia. Além de atrações culturais, o evento também conta com um concurso de poesias nas escolas de Dois Córregos. E este ano, a literatura de Cordel inspirou muitos trabalhos com o tema da Festa Junina, como esse aqui, ó, a festa mais animada agora em junho vai chegar. Muita comida boa e alegria em todo lugar. Tem comidas e muitas danças para todos alegrar. E já que poesia rima com gastronomia, neste ano foi inaugurada uma vila gastronômica no evento. É isso aí. Nós, desde o ano passado, na nossa décima sexta, e hoje estamos na décima sétima edição do Festival de Poesia, nós já quisemos contextualizar e lançamos a Feira Gastronômica, e agora a segunda Feira Gastronômica, com a inauguração da Vila Gastronômica. Dois Córregos vem trabalhando há 17 anos a poesia, com uma metodologia de transformação dentro das escolas, das entidades filantrópicas, de toda a sociedade. E agora a gente traz aqui, muito próximo de um evento aqui, que nos orgulha, que é realmente você dar renda, trabalho, para empreendedores da área da gastronomia. Acredito que vai dar tudo certo. O festival já faz parte do calendário oficial do município. E até a próxima edição, no ano que vem, muita poesia vai continuar rolando por aqui. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. A grande Cora Coralina. Estar ao seu lado é prenúncio de paraíso, é ter a alma em riso e o coração alado. Aqui estou na Vila Gastronômica, com muita alegria, para celebrar a nossa cidade poesia. Você que é de fora, você que é turista, você que quer conhecer o que a gente tem de melhor, vem até Dois Corregos e nós somos um povo muito acolhedor. Muito obrigado. Obrigado.